Música Um ótimo dia pra você que acompanha as informações pela TV Câmara Campinas. O prefeito Jonas Donizete, em coletiva de imprensa feita pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira, posicionou os munícipes sobre as regras de flexibilização da quarentena. Neste boletim, vamos falar sobre a terceira e última fase do plano de retomada das atividades, que está mais próximo da normalidade. Jonas explica que as fases anteriores, 1 e 2, terão duração de 14 dias cada uma e inicia a fase 3, quais estabelecimentos comerciais poderão abrir e em quais condições que isso vai acontecer. As regras de higienização e o uso de máscara serão mantidos, inclusive no transporte público. Duração de 14 dias, continua fase 1, fase 2, e aí a gente abre escolas de esportes, clubes, academias para atividades coletivas e de contato. Lutas, por exemplo. As escolas em geral, todos os estabelecimentos comerciais ou de escritórios podem abrir dentro da sua capacidade instalada, desde que mantenham as regras de etiqueta respiratória, higienização de mãos, ambientes, para trabalhadores e usuários e permanece o estímulo de uso de máscara. Gente, a questão das máscaras. Nós estamos já com as costureiras cadastradas, mas, por exemplo, tudo isso que a gente está falando aqui, muito provavelmente eu vou, durante essa semana, voltar para a exigência da máscara. Nós fizemos a recomendação, primeiro passo, estava na primeira etapa a exigência, a pedido de comerciantes a gente colocou a recomendação. Agora, como a gente vai abrir mais, nós vamos ter a máscara praticamente como um item obrigatório, inclusive para quem vai pegar ônibus. O prefeito disse que fará, ainda esta semana, reunião com o setor competente para ajustar as novas regras para o transporte público. Os serviços de alimentação dos restaurantes e padarias terão atendimento normalizado. Bares e casas noturnas poderão iniciar o atendimento somente na fase 3 e com a metade da capacidade, valendo também para shows e eventos de turismo na cidade. Esta regra dos 50% continua para cinemas, estádios e igrejas. Bares e casas noturnas, aí pode, só na terceira fase, começa a operar, mas com metade da capacidade. E também os estádios, cinemas, igrejas, pode reabrir tal. Aqui a gente mantém os 50%. Nesta última fase de abertura, os idosos que estão em instituições de longa permanência, ILPIs, poderão receber visitas, mas com regras rígidas de higiene, distanciamento, cuidados respiratórios e com uso obrigatório de máscaras. As medidas de higienização devem ser mantidas por todos. O monitoramento será constante e, se necessário, poderá voltar ao confinamento restritivo, como nos explica a diretora do Departamento de Vigilância e Saúde, Andréa Von Zumbel. Caso não haja sucesso em qualquer etapa, poderemos voltar à fase anterior, até mesmo às fases mais restritivas. E o último é um quadro síntese. Pode passar, Fabrine? Pode ir para todas as fases, para a população. Ah, eu estou em dúvida, eu vou num restaurante, eu vou em algum lugar, o que eu devo fazer? Sempre, lavar as mãos frequentemente até a altura dos punhos com água e sabão. Não tendo uso de álcool gel. Não tocar olhos, nariz e boca com mãos não higienizadas. Evitar a circulação desnecessária. De novo, se puder, fique em casa. Mais de 60, como o senhor falou, e doentes crônicos ficarem em casa o máximo possível. As viagens, se essenciais, serão permitidas. As feiras de artesanato podem voltar a funcionar, mas com regras de distância e cuidados de higiene. Já as feiras noturnas poderão funcionar com essas mesmas condições. Porém, shows ao vivo nestes locais ainda estão proibidos. As feiras noturnas, no mesmo caso do comércio varejista, com os devidos cuidados que nós falamos. Tirando as feiras noturnas, estava tendo muita atração, muito show. Isso aí não vai ter nesse retorno, pelo menos nesse primeiro momento. Para dar maior segurança aos consumidores, as lojas do comércio receberão uma certificação da vigilância sanitária, de que são de acordo com as regras, como explicam o prefeito e o secretário de saúde, Cármino de Souza. Eu conversei com os comerciantes, eles falaram, prefeito, a gente vai ter dois problemas. O primeiro é abrir a loja, depois é o povo ir lá. Então, eu acho que a população vai se sentir muito mais segura se ela saber que ela está entrando numa loja certificada pela vigilância sanitária. E vai ser coisa simples isso. Só para complementar, eu iria até falar disso, que é uma novidade isso. Acho que a ideia é que a gente possa, através desse ensino à distância, vamos chamar assim, essa certificação à distância, que a gente possa consolidar as informações que estão sendo dadas aqui. Então, é uma forma bacana, pedagógica, participativa, e o comerciante terá lá o seu certificado. Ele vai estar certificado pela vigilância sanitária de que ele está consciente disso. A Câmara de Vereadores de Campinas participou ativamente de maneira colaborativa com a Prefeitura nesse período de pandemia. Jonas Donizete fez um agradecimento à Câmara. Então, primeiro agradecer essa compreensão. A Câmara fez coisas importantes, disponibilizou todos os carros de vereadores para trabalhar no Hospital Mário Gatti, e também destinou 6 milhões do seu orçamento de economia que fez para o combate ao Covid. Então, é importante a gente registrar isso. Para conhecer todas as orientações do plano de monitoramento, acesse o site da Prefeitura, www.campinas.sp.gov.br Acompanhe os nossos boletins informativos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 19 978 293776. Eu estou em casa, fique em casa você também. Rita Maria, para a TV Câmara Campinas. A Câmara Campinas.